De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, uma das possíveis causas podem ser varizes, que atinge em média 38% dos brasileiros. Os membros inferiores são importantes para o nosso corpo, não é? E se algo não está muito bom, é sempre bom a gente procurar um especialista. Nós estamos aqui com o cirurgião vascular e angiologista, Dr. Vanderbilt Duarte, para falar sobre os dores e os tipos. Muito bem-vindo na nossa casa hoje, pessoalmente, doutor. Prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso. Estar com você mais uma vez, agora pessoalmente. Agora pessoalmente, doutor. Doutor, quando a gente fala de dor nas pernas, tem gente que fala assim, ai, eu fico sentada, dói. Fico muito em pé, dói. Existem vários tipos de dores nas pernas, não é? É, a perna acaba sendo uma parte do corpo bem judiada, né? No dia a dia. A gente costuma brincar que a gente ainda não está preparado pra estar de duas pernas. Que a gente ainda deveria estar andando de quatro justamente pela sobrecarga que ela tem. Então, muitas vezes as pessoas procuram a gente por algum problema circulatório e muitas vezes até não é circulatório. Mas claro que a gente sempre tem que pesquisar e poder saber. Esse dado que você colocou aí, que a sociedade divulga, né? Em torno de 40% da população tem algum grau de ciência venosa, às vezes a gente tem a impressão que é mais, que é o dobro. O dobro. Porque realmente existe qualquer... A circulação venosa, ela fica muito sobrecarregada com a rotina que a gente tem hoje. Muito tempo em pé, muito tempo sentado, né? Tem gente que quase não dorme, significa que ela está em pé ou sentada e aquilo está sobrecarregando a circulação. E doutor, existem tipos de dores nas pernas? Existem, né? Às vezes é uma... Essa pergunta é muito boa, porque muitas vezes a pessoa chega lá na frente, ela fala que sente dor. Aí a gente pergunta como é a dor, qual o tipo de dor? Aí ela fala, não, é aqui. Não, não é aqui. É como é. Então ela é muito importante pra gente poder entender, né? E até as pessoas às vezes não conseguem falar. Então fala que é dor no osso, que é uma sensação de peso, queima, fisgada. Formiga. Formigação, né? O formigamento muitas vezes não é nem muito da parte vascular, né? Podemos ter problemas, sim, que vai levar a isso, mas a maior parte de um sintoma mais leve ou intermitente, né? Que vai e que volta, ele acaba muitas vezes não sendo vascular, podendo ser até neurológico. Que é um outro tipo também de dor. Que a gente atende bastante também, porque vai na perna. E quais são as causas das dores? É esse fator, né? É multifatorial. Então vem muito ali da condição de cada um, né? Essa carga horária vai sobrecarregar muito a perna. Eu falo que é muito importante todos nós termos um preparo físico, não importa o seu trabalho. Você é muito tempo em pé, muito tempo sentado, meia a meio, não importa. Se você não tiver um preparo físico mínimo pra aguentar essa pancada, alguma hora o seu corpo vai achar ruim. Não adianta. A perna, ela vai pagar esse pato. A gente sabe que existe a pressão arterial, que é a pressão que mede o fluxo das artérias, do fluxo que vem do coração. Que mede, aí o normal a gente sabe que é 12 por 8. Pra gente ter ideia, a pressão venosa no tornozelo, ela chega a ser beirando 300. Nossa, é muito, doutor. Então justamente por essa pressão que dá na perna. Então se você deixa a sua circulação hipoativada, isso aí acaba aumentando mais ainda. Nossa, e quando que acontece da gente ter varizes? Principalmente as mulheres, porque geralmente as mulheres tem mais, não tem tendência, doutor? Os homens são picaretas, né? Eles não procuram muito não, sabe? Porque eles também tem, né? Tem, tem. A gente brinca com a mulher, assim, a gente pega vários estágios da doença. Desde pequenos vasinhos, né? Aquelas aranhinhas que a gente fala, uns vasinhos muito pequenininhos, que dificilmente aquilo vira varizes, né? Mas ele tende a aumentar muito, até o grau elevado, né? O que é o grau elevado? Quando a pessoa já tem alteração da cor da pele, feridas de origem vascular. E o homem, não. O homem, ele vai escondendo. Ele tem, né? Normalmente eu falo que o histórico dele, né? Hoje já mudou muito, mas o histórico, pelo menos de uma certa fase pra trás da minha, coincide muito com a minha dali pra trás. Mas o menino, né? Ele brincava muito de rua. Enquanto a menina ficava brincando de casinha, o menino ficava brincando. Então aquilo deu um condicionamento muscular diferente pra ele. Então ele sente muita pouca dor. Então quando ele aparece no consultório, já tem varizes, assim, emplacadas. Varizes graves, importantes. Coisa que é difícil a mulher aparecer assim. Parece também, mas o homem quando vai, eu falo que ele vai de duas formas. Ou ele foi porque complicou, ou a mulher pegou ele do cabresto e levou ele lá pra tratar. E vocês veem, não, tá muito mal. Pra tratar aquilo lá. E como que a gente trata, doutor? Bom, eu costumo explicar o seguinte, Meni, que as veias, ela tem uma elasticidade. Então o que que acontece? Você compra um pacotinho de bexiga, vai lá, bexiga desse tamanzinho. Você fala assim, eu vou encher essa bexiga todo dia um pouquinho. Você todo dia enche um pouquinho e fecha ela. Enche um pouquinho e fecha ela. Depois de um mês ela vai estar grandona. E você fala assim, agora eu vou esvaziar. Você esvazia, mas ela não volta ao tamanho normal. A veia é isso. Quando ela começa a ficar doente, ela só dilata, só dilata, só dilata. E ela é toda interligada com outras. Então uma que fica doente, começa a afetar a outra. Essas duas vão afetando outras duas e por aí vai. Por isso que é uma doença que só anda pra frente. As medicações que existem não tratam varizes. Eles são os analgésicos específicos que eles ativam a circulação, mas tem um poder muito maior na circulação que está normal. Aquela circulação que já está afetada doente, ela atua muito, muito pouco. Então o tratamento ideal pra varizes é que você atue na veia. Na veia. Que você, em teorias, esvazia aquela bexiga. Você vai secar, você vai tirar, você vai usar alguma técnica pra poder tirar aquilo lá. E geralmente fazer a cirurgia? O cirúrgico, a aplicação. Hoje em dia a gente tem várias formas, né? Aplicação que a gente chama de convencional, na agulhinha, aplicação com laser, cirurgias pouco invasivas, né? De espuma, de laser mesmo. Então hoje a gente tem assim uma gama muito grande que a gente consegue tratar melhor, com maior qualidade, eficiência e o principal, talvez, menor índice de complicação e retorno à atividade normal. Muitas cirurgias hoje que a gente faz, não importa nem a quantidade de varizes, mas vamos pegar uma cirurgia grande. O peru, na parte da manhã à noite, está andando em casa normalmente, né? A cirurgia antiga, a gente falava que era 40 dias de recuperação, com dor, muita hematoma. Então isso tudo hoje não cabe mais nesse mundo moderno, né? Que bom, né, doutor? Ótimo. A gente tem umas fotos, antes da gente falar das complicações, que eu queria que a gente visse aqui, se eu fosse falando pra gente. Doutor, o que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo aí já uma das coisas que as pessoas não percebem, né? É uma hiperpigmentação das pernas. Igual a gente não percebe, a gente fica velho, a gente também não percebe as alterações na perna diária. Isso aí aumenta dia após dia, claro que é imperceptível realmente. Mas a pessoa olha uma manchinha e não dá valor àquilo, e aquilo vai passando, vai passando, chega 3, 4, 5, 6 anos, ela fala assim, acorda de manhã e fala assim, nossa, ontem não era assim. Não era assim. Hoje está assim e fica desesperado. Então isso muitas vezes é um sinal grande de que a circulação está pedindo algum socorro. Possa haver situação estrutural, isso aí pode ter uma bexiga muito dilatada, como não pode ser, pode ser só o estilo de vida também, mas que está hipoativando a circulação. Isso é ruim porque esse escurecimento da perna, você vira uma tatuagem, não sai, é muito difícil de tratar isso. Ele não vai clareando mais. Não vai, ele vai tendendo sempre a escurecer. Então a gente começa a tratar, a gente tem uma certa, como ele se forma todos os dias, quando você começa a tratar existe uma boa resposta inicial, porque deixa de formar. Então você, nossa, clareou. Mas a partir de algum ponto, para você clarear mais, fica mais difícil. O importante é não deixar evoluir, porque eu tenho pacientes de 20 anos que já tem isso. Pacientes novos, quer dizer, quando chegar em 60, 70 anos, essa pele não tem mais a condição de uma pele normal, isto é, ela machuca fácil, então abre ferida, abre ferida e cicatriza difícil. Então ela tem dificuldade de cicatrização. Nossa, que interessante. Então é um dado muito importante que muita gente deixa passar. Homem e mulher é mais incomodada porque é feia, essa é mulher, né? Dá para ver. Mas olha só como marca tudo e outro dado importante, é muito perceptível com a luz. Não interessa se é luz solar ou se é luz mesmo de ambiente. Ele oxida muito e ajuda a piorar mais ainda. Então ali, claro que tem queimado de sol, mas olha como é que nem tem marca. Exato. Onde tem a marca do chinelo, nem aparece. Nem aparece. Doutor, já tem uma perguntinha. Vamos lá, para ver a perguntinha, coloca para a gente na tela. Juliana Malvão de Aparecida, você daqui, nossa vizinha. Boa tarde. Tem uma dor na perna que começa em cima, na área da nádega e desce na perna inteira. Parece que a dor é no nervo por dentro. Chego a ficar sem posição. Se estica dói, se encolhe dói. O que pode ser isso? O que pode ser, doutor? Boa tarde, Juliana. É, boa pergunta. É o que a gente estava falando aqui, né? Esse trajeto todo que ela descreveu é realmente o trajeto do nervo mais importante da perna. É o nervo ciático. Então, principalmente quando a pessoa muitas vezes está ali em pé muito tempo ou que trabalha muito tempo sentada, né? A mulher normalmente é mais bumbum que o homem. Mas vamos dizer que esteja flácido, sem muita ativação de atividade. Esse coxinha, então, ele fica mais mole. Logo abaixo dele está o ciático e logo acima dele está o osso. Aqui, esse? Isso. Então, lá tem a musculatura, o ciático no fundo e depois tem a parte óssea do quadril. Então, quando a gente fica muito sentada e principalmente, às vezes, de trabalho, que a cadeira vai viciando, vai ficando mais dura e a gente não percebe, você começa a comprimir esse nervo ali todos os dias, aquele tempo. E você não percebe. E um belo dia você está inquieto, a perna não mexe, começa a doer e você fica desesperado por conta disso. A gente sabe também que muitas vezes tem varizes acompanhando o nervo. Ah, também. Então, existem as varizes profundas que acabam irritando o nervo, que podem dar esse tipo de dor também. Então, em vez de você achar que pode ser uma ciatalgia, provocada só por inflamação do nervo, mas não. Muitas vezes são as varizes que estão irritando os nervos e dando essa dor também. Ju, dor não é normal, né doutor? Nunca é. Não, não é normal. Então, vá, porque a tendência é piorar. É, muitas vezes sim. Pode ser uma travada. Às vezes a gente até acerta sem querer, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu acho que isso não está legal, e ela começa a ter um padrão de modificar a própria rotina. E às vezes ela mesmo, né, vai lá e melhora, ou toma um pouquinho de uma medicação, aquilo segura um pouco e ela passa. Vai esquecer. Mas às vezes pode ter recorrência e aquilo tudo vai podendo agravar, sim. Vamos para a nossa próxima imagem para a gente ver aqui? O que mais a gente tem das imagens? Aí, doutor, o que é? É, aí já é uma parte, né, que a gente fala das varizes, quando a pessoa realmente, ela ou não procura ou negligencia a doença, né? A gente pode ver que está cheio de feridinhas. Bastante feridinha. A pele, ela já não é tão escura, porque já houve uma troca ali, ela já teve ferida, então teve aquela troca, né, e o pele começa a ficar duro, começa a haver um congelamento do tornozelo, por consequência das varizes. Das varizes. Então tem muita varize aí, que a pele, além de ela ficar assim, ela fica dura, está dura a pele, você encosta assim, parece um couro. Então ela não consegue ficar muito visível, você não vê muita varize. Mas a hora que a gente passa o ultrassom, a gente vê as varizes todas lá dentro, muito evoluídas. Então nessa situação a gente chama de grau máximo. Esse é o grau máximo? É o grau máximo, né? Claro que tem feridas maiores, tem tudo, mas esse é um grau máximo, porque a gente sabe que tem varizes. A safena, que é um grande vaso responsável por isso, ela começa justamente nessa região e termina lá na virilha, ela está toda comprometida, isso tudo acaba alterando, nessa alteração de pele, essa pressão alta, facilitando a formação de feridas. Temos mais uma perguntinha, vamos lá. Luciene Dias, boa tarde, boa tarde Lu, gostaria de saber quais são as situações que mais causam cãibra. E aí, doutor, cãibra? Cãibra é muito de cada um, né? Então muitas vezes assim, quando a pessoa faz um excesso de atividade física, não, mas tem uma atividade mais forte, um pouquinho, diária, tudo, ela fica mais propensa para o desgaste da musculatura. A musculatura cansa, então você fala, eu vou lá malhar, fazer correr e tudo, você corre, mas depois você vai trabalhar, você vai ter seu dia a dia. Então aquilo soma a um desgaste maior, né? Quando você estica a perna, vai relaxar. Exatamente, então muitas vezes vai isso. Então às vezes é falta de alguma complementação, né? De alimento mesmo, não falo nem de medicação não, né? A gente sabe que a cãibra pode estar muito associada a níveis alterados de potássio e magnésio. Por isso que a gente fala da banana. Exatamente, então a banana, a laranja, sempre acaba ajudando bastante, né? E quem tem um desgaste maior, muitas vezes vai precisar ter um acompanhamento um pouquinho mais próximo para ajudar isso aí. Da parte vascular, pode ter origem? Pode. Então quando se tem uma varize muito evoluída, muita varize na perna, aquilo, ela fica retida, esse sangue fica retido e está ali na musculatura, está tudo ali. Então aquilo vai irritando a musculatura durante o dia. A hora que você dorme, você relaxa à noite, aquilo ali faz uma desorganização da musculatura e vem a cãibra, mas não é o padrão. O padrão normalmente é essa que a gente colocou como primeiro, mas a parte circulatória pode também estar envolvida nisso aí. Está envolvida. Doutor, tem muita coisa, né? Eu acho que a gente podia combinar uma parte 2 com o doutor aqui, viu, Dê? Não é? Que já chegou mais pergunta, né? Tem mais um monte de perguntas, tem fotos, eu achei com as fotos, é muito legal da gente ver, que você fala, nossa, eu acho que eu vi isso aqui, minha mãe, ou meu pai, ou eu, né? Exatamente. Isso é muito bom. Então, doutor, como é que a gente previne para a gente tentar evitar não ter, né? E quando a gente tem uma das formas de tratamento, a gente consegue fazer também, não consegue, doutor? Sim, não, eu acho que a procura hoje, eu falo que a medicina, né, a gente está muito feliz, porque antigamente você tinha um médico na cidade, olha lá, ou um médico cuidava de tudo. Então você não tinha opções, era aquele ou era aquele. Hoje em dia, não, gente, né, aqui mesmo na região a gente tem bastante cirurgiões vasculares, né, geologias que vão saber titular isso aí, que vão poder te ajudar quando você precisar. E no Brasil inteiro, né, a maior parte, pelo menos na região sudeste, tem esse acesso muito fácil, né? A prevenção vem sempre o seguinte, qual o seu histórico familiar? Começa por aí. A gente sabe que tem uma associação muito forte, com uma herança que a gente não quer, mas a gente ganha, né? E outro vem essa coisa do dia a dia, né? A mulher entrando nessa escala de trabalho forte, tudo também começou a se manifestar mais isso. Nós somos um país tropical que fica com a perna de fora, né, muito maior o biquíni no final de semana, então isso tudo também acaba que deixa ela sempre muito aguçada em relação a isso. Então lá é um público realmente que se preocupa mais, embora de vez em quando eu vou num lugar desse e vejo uma perna toda florida e falo assim, nossa, não é possível, vou dar um cartão porque é meio feio, né? Tem gente que não esquenta a cabeça. Ah, eu vou morrer por conta disso? Não. Então eu vou levar assim mesmo, que não me importa, né? E os tratamentos são vários, mas volto a falar em relação às varizes se a gente não atuar. Vamos pegar, eu costumo brincar muito também com dentista e com cabeleireiro. Então se você pinta o cabelo, tô com o cabelo branco já, vou pintar o cabelo. Deixou de pintar, o que vai acontecer? Vai voltar a ficar branco. Então varizes, se você realmente não tratar ela corretamente, ela só vai aumentar. Ela volta? As pessoas perguntam muito. Ah, eu vou operar, mas dizem que volta. Não, o que a gente operou, o que você tratou, não volta. Só que se você tem a tendência e continua fazendo muita coisa errada, muito tempo de pé, cigarro, excesso de peso, atividade física e por aí vai, ela vai atender outras vezes ficarem doentes de novo. Então a gente não consegue tratar a essência. A gente trata igual dentista, a complicação, né? Você teve uma cárie, nós vamos tratar a sua cárie. É isso que a gente consegue fazer. Minha gente, se cuide, viu? E qualquer dúvida, vamos fazer o seguinte, a gente já vai fazer a parte 2 com o doutor aqui, tá doutor? Pra gente continuar falando de dores nas pernas. Mas você de casa, que ficou aqui, ah, eu quero saber mais, aproveita e entra em contato. O telefone é o 12991658010. Tem o site também que é vanderbeauty.com.br. E o Instagram, arroba, vanderbeauty, barros, tudo junto, tá aparecendo aí na sua tela. Doutor, espero a sua próxima visita. Quando vocês quiserem, né? Prazer enorme. O prazer é todo nosso, muito obrigada, viu? Eu te agradeço. Muito bom, minha gente, viu? Só, você cuida, não é não? É, e dói, e dói, não é? Então não tem como você falar assim, ah, não tô vendo nada. Você tá sentindo que tá doendo. Uh-huh.